A Lei de Acesso à Informação completou 11 anos no dia 16 de maio. Quando foi instituída, ela representou uma grande conquista ao cidadão, pois foi inaugurado ali, naquele momento, um canal de transparência, com o amplo acesso às informações da administração pública, um direito que já era previsto na Constituição Federal. Os tribunais de contas têm o dever de zelar pela transparência. Pensando nisso, foi criado aqui o Fale com o TCE, um canal de comunicação que serve como uma porta de entrada para atender às solicitações que chegam por meio da Lei de Acesso à Informação. Desde que começou a operar, em 2013, o Fale com o TCE recebeu mais de 50 mil solicitações. A Coordenadoria de Publicidade e Marketing é a responsável pela operação do sistema. O Coordenador do Setor, Andrés Ocrato, explica os benefícios do programa e destaca a sua contribuição para a transparência pública. Esse tipo de ferramenta é muito importante porque facilita o acesso do público aos órgãos públicos. Então, com a grande facilidade de estar na internet, estar no site do tribunal, a pessoa pode entrar e solicitar para a gente qualquer tipo de informação que tenha a ver com o trabalho do tribunal. É importante frisar também que a gente tem uma equipe que já vem trabalhando nesse tipo de atendimento já tem vários anos, supercapacitada com o conhecimento da lei e que a gente, em 2021, uma pesquisa do Observatório Social de Brasília que abarcou todos os tribunais de contas, nós ficamos em primeiro lugar em relação à transparência passiva. Ou seja, a gente faz um ótimo atendimento, eficiente, eficaz, respondendo de forma rápida, clara e correta todos aqueles que nos procuram. A partir da implementação da Lei de Acesso à Informação, cada tribunal precisou disponibilizar em seu portal um conteúdo organizado e que facilite a análise das informações. Lá em 2012, um grupo de trabalho foi criado aqui no TCE Mineiro para organizar e disponibilizar estas informações aos cidadãos. O diretor de comunicação social, Luiz Cláudio Mendes, foi um dos que participaram deste trabalho e conta como a Lei de Acesso à Informação vem sendo cumprida até os dias atuais. Bom, a Lei de Acesso à Informação, ela definiu duas formas de os órgãos públicos divulgarem as suas informações para a transparência. Bom, a primeira é a transparência ativa e a outra é a transparência passiva. Na transparência passiva, o cidadão, o interessado, ele tem que enviar a sua demanda para o tribunal, no caso nosso, o tribunal, para que o tribunal possa buscar esses dados e responder a demanda aí do cidadão. E a outra forma é a forma ativa. A forma ativa, o órgão tem que disponibilizar no portal os dados que são referentes ali, que são exigidos pela lei. O portal da transparência está bem aqui na página principal do portal do tribunal, a página home que a gente chama, e aí ele disponibiliza aqui várias informações, como, por exemplo, a legislação que rege o órgão, a lista de patrimônio do tribunal, os contratos, a frota de veículos, também podemos acrescentar aqui a despesa, que também é um outro dado importante para a sociedade. A ouvidoria do Tribunal de Contas também é uma das portas de entrada para o acesso às informações e, ao longo dos últimos anos, tem promovido inúmeras ações para orientar os cidadãos sobre a busca pela transparência. O papel da ouvidoria dentro da instituição, da organização na qual ela está inserida, de lembrar que a transparência é premissa de um governo bom, de uma administração boa, toda a sociedade, o que ela quer, um governo eficaz, ético, eficiente, que dê bons resultados, boas políticas públicas. Isso só acontece com compartilhamento de dados públicos para que a sociedade possa ajudar a controlar e monitorar. Então, eu finalizo dizendo que a ouvidoria lembra que transparência deve ser a agenda prioritária nas instituições e para os governantes. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto